Chegamos em Cabo Frio, uma das principais cidades da região dos lagos, com muita atração turística. Muitos dos mineiros conhecem Cabo Frio, as suas praias, mas ainda não conhecem o mergulho. E o mergulho aqui é muito legal. Aqui o tipo de mergulho é bem tranquilo, tem mergulho para quem está começando, tem mergulho avançado com alguns naufragens na região de Arraial do Cabo também. E o mergulho noturno é muito bonito. A gente tem a Ilha dos Papagaios, que é o principal ponto de mergulho. A Ilha dos Papagaios tem um mergulho tranquilo, ideal para quem está começando no mergulho, aula de mar, check-out. Digamos que o ponto forte da Ilha dos Papagaios realmente é conforto, é uma navegação bastante curta e abrigo muito bom. A profundidade é partir dos 6 metros até os 12, uma vida marinha muito diversificada, bonita. Provavelmente algumas tartaruguinhas, bastante gorgônia, cavalo marinho bastante frequente, essa é aquela fauna básica aqui da região dos lagos, bem legal. Primeira vez, um pouquinho ansiosa, mas acho que vai dar tudo certo. A navegação até o ponto de mergulho dura pouco tempo, mas é o suficiente para os alunos se equiparem. O peixe-cofre é um animal curioso. Em inglês, ele é chamado de bullfish, peixe-boi, por apresentar um par de chifres. É muito comum os peixes borboletas nadarem em pares, mas nessa ocasião, um cardume de peixes borboletas. Quando nos aproximamos, o baiacu de espinho se infla todo. É uma estratégia de defesa contra os seus predadores. Este é o peixe corneta, com sua forma esguia, se afasta de nós. Partimos agora para um mergulho noturno. Logo quando caímos na água, demos de cara com esse peixe morcego. Sua aparência estranha é muito interessante. A bailarina espanhola dança na luz de nossas lanternas. Mas após alguns instantes, ela acaba se estressando e solta uma tinta na água. Uma estratégia parecida com a da Lula. A bailarina espanhola dança na luz de suas mãos. A bailarina espanhola dança na luz de suas mãos. A bailarina espanhola dança na luz de suas mãos. A bailarina espanhola dança na luz de suas mãos. A amoreia pintada quase sai da toca e a tartaruga tem o seu sono perturbado. É a hora do jantar e a merequites sai à procura de suas presas. Este é o treme-treme, um peixe cartilaginoso como os tubarões e as arraias. Uma cena rara, um pepino do mar se movimenta. Uma cena rara, um peixe cartilaginoso como os tubarões e as arraias. Já no segundo dia de mergulho, os alunos já demonstravam grande intimidade com o ambiente. Chegavam até a brincar, demonstrando seu patriotismo debaixo d'água. Outro animal bastante comum na região dos lagos é a água viva ou medusa. Os mergulhadores, com alguma cautela, nadam ao seu lado, evitando o contato com seus tentáculos urticantes. Os mergulhadores, com alguma dúvidas. É a time for truth against the lie. Time for faith, time for science. There's a time for us to shine. There is a time for misbelievin' There's 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 a time for misbelievin' Oh, this is the time for misbelievin' There's a time for misbelievin' Ao nos aproximarmos deste baiacu, reparamos que ele não tem um olho, provavelmente devido a um acidente com algum anzol. Após um final de semana excelente com mergulhos fantásticos, os alunos se formam, são novos mergulhadores. Fantástico, esse último foi muito bacana. Fazer uma moreia, vim no baiacuarara, uma raia, cataruga, cataruga, também um fusca. Adorei, superou as expectativas e estou muito satisfeito. Agora é só praticar. Para mais informações e cursos de mergulho, entre em contato conosco em cascagrossa.com.br